Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a uva Garnacha e os vinhos feitos com ela, em dois minutos. Será que dá? Bora! A Garnacha é uma das minhas uvas prediletas, eu adoro esses vinhos feitos com ela, e ela é espanhola, nasceu lá na região de Aragón. Hoje, o principal terroir dessa uva continua sendo a Espanha, né? Porque tem várias outras regiões espanholas que também produzem ótimos vinhos com ela, como Rioja, Priorato, Catalunha, Navarra, e aqui um destaque em Navarra para os vinhos rosês elaborados com Garnacha. São muito bons e são estrelas mundiais. Mas, a gente não pode esquecer que essa mesma uva fez muito sucesso também em território francês. E quando a gente fala de França e Garnacha, na verdade o nome dela muda, né? Porque lá ela é chamada de Grenache. E na França, ela não é tão comum em varietais, ela entra mais em cortes. Então, na região de Côte do Rhone, sul da França, na região de Provença, famosa também pelos seus rosês, e na região do Languedoc, é muito comum você encontrar vinhos de corte, blends feitos com Garnacha. Só que lá na França, geralmente você vai encontrar ela no corte com Sirrat e Morvedre, formando aí o corte clássico GSM. E qual é o estilo dessa uva, né? Quais são os estilos dos vinhos feitos com ela? Lógico, lá na França varia um pouco, porque é mais corte. Mas, quando a gente fala de varietal sendo feito de Garnacha, geralmente vai ser um vinho bem frutado. Afinal de contas, ela se adapta bem a climas quentes. Então, essa essência da fruta acaba prevalecendo bastante. Só que ela também entrega aromas de especiarias doces, como canela, anis estrelado. Isso é uma característica que me marca muito. Eu adoro essa característica nos vinhos feitos com a Garnacha. A acidez vai ser média, média e baixa, porque ela gosta de clima quente, e vinho de clima quente geralmente tem uma acidez mais baixa, só que muita intensidade de aromas, né? E um peso de boca de médio para encorpado. Aí vai depender do produtor. Harmonização, o que eu gosto de fazer com ela? Pego comidas de média intensidade ou intensas, só que com especiarias, né? Para combinar com os aromas da Garnacha. Aí vamos lembrar aí, kafta, culinária indiana, são duas recomendações aqui que eu tenho para você. Curtiu conhecer um pouquinho mais da Garnacha? Então por que você não vem estudar com a gente nos nossos cursos online? Vou deixar o link aí no descritivo para você, e te espero em sala de aula, hein? Cheers!